Posso melhor você trabalhar, viu, Dengo? Mas tá ficando cada vez mais difícil trabalhar nesse estúdio, viu? Muito bico pro meu gosto. Bota pra fora, Dengo. Quem não estiver fazendo parte da gravação, queira sair do estúdio, por favor? Por favor. Quem não for da casa, fora. Casa fora. Por último aviso, hein? Por último aviso, depois não fala que nós não avisou, viu, Dengo? Bota aí, da tua autoridade, viu? Quem tá me mostrando, pô? Que esse cara aí de chafone, hein? Isso aí? Ah, tá aí, dois e cedo. Eu acho que é convidado de alguém, sei lá. O cara não foi no guarda-roupa, foi na maquiagem. Esse cara é um chato, pô. Ensina aí, né? Será que só esse panelão dá pra cena do corredor? Meu amigo, isso é com você e com o diretor, tá legal? Como é que é? Isso não começa hoje, não, hein?